Música Chama-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e coração angustiado venho vos dizer. Oh, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente, procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado, grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome. E que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio. Como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser que não tomava no seio estéreo, senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos. Vi pobres velhos sem trabalho e cedos sem asilo. Atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria. Não ousando, eles que jamais mendigaram, irem por orar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendigo por eles. E vos, por todo lado, estimular a beneficência. Insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo. Lá embaixo há infelizes, cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não terieis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente, sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei. Apanhai todos os frutos desta bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houveses tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes. E levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segue-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sobre a minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Leão, 1861. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. Que maravilha! É sempre um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de oração, nessa casa de caridade. E hoje, mais ainda, nesse dia especial que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los. Aos demais amigos, já frequentadores dessa casa, é sempre uma alegria revê-los aqui nesta casa. Quero aproveitar para cumprimentar e agradecer a presença do nosso companheiro Vicente Cardoso, que está sempre aqui conosco, nos auxiliando, nos apoiando aqui nesse estudo. E cumprimentar também aqui agora os nossos amigos internautas. Nosso estudo passa a ser agora também gravado, filmado. E estará sendo disponibilizado esse estudo no site, onde amigos nossos, irmãos nossos, de longa distância, inclusive de outras partes aqui do nosso planeta, do outro lado do mundo até, estão agora tendo a oportunidade de estudar conosco. E a gente tem recebido vários e-mails, várias comunicações dessas pessoas, que esse estudo tem auxiliado brasileiros, que estão longe dessa nossa terra, e que têm tido a oportunidade de estudar o Evangelho, agora, e também os nossos palestras e estudos. Bom, meus queridos, esse estudo de hoje, com certeza, nos leva a grandes reflexões. Muitas. Para aqueles que não sabem do estudo de hoje, toda quarta-feira às 19 horas, nós estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, de forma sistematizada. Pequeninas partes. Não é objetivo estudar o livro todo de uma vez, mas dissecá-lo, estudá-lo profundamente, para que a gente possa ter aqui, sair daqui melhor do que aqui chegamos, com mais conhecimento. E com conhecimento nos esforçarmos cada dia para colocá-los em prática. Eu vou passar para o nosso companheiro Vicente Cardoso, para que possa fazer a explanação do texto lido. E depois vocês sintam-se à vontade. Nossos voluntários, amigos, estão nas laterais, com as pranchetas. Vocês podem participar, fazendo aqui as suas perguntas. Nós já temos aqui algumas que foram feitas durante a semana. Mas vocês também já podem fazer as suas e encaminhar para nós aqui, que nós vamos tentar responder a todas elas. Ok? Então, eu desejo a todos um excelente estudo. Obrigado, Vicente. Fique à vontade, meu amigo. Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a este momento em que nós tivemos a felicidade de termos a grande oportunidade de estarmos em uma casa espírita, estudando o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que a proposta de Jesus, quando Ele anunciou a vinda do Consolador, quando Ele dissera a todos nós em que Ele enviaria o Espírito de Verdade, que o mundo não poderia conhecer naquela época, porque não o via, não o conhecia, que este viria na forma do Consolador, consolando todas as almas, esclarecendo todas as almas e libertando todas as almas. A doutrina espírita, como sendo uma doutrina consoladora, ela resgata o Evangelho de Jesus de dois mil anos atrás. E traz para todos nós, nesta noite, nesta quarta-feira, nesse item 13, do capítulo 13 do livro Evangelho Segundo, o Espiritismo, a retratação da caridade. Caridade. Temos falado tanto aqui do amor, da caridade, do amor ao próximo, do amor a Deus, e nós ainda sentimos uma grande dificuldade em entendermos o significado verdadeiro do amor. Nesta noite, Caritas nos traz essa mensagem. Quem foi Caritas? Caritas, segundo a história, narra, que foi uma senhora que, de certa forma, vivenciou a piedade filial, praticando uma das maiores caridades, em que, naquele tempo do Império Romano, 300 anos depois de Cristo, Caritas, vendo seu pai aprisionado e condenado à morte, via ele morrendo de fome. E ela vai ter com esse pai, tentando alimentar ele com o seu seio, dando ele que ele pudesse sugar o seu seio, tentando alimentar ele naquele momento ali. Caritas foi perseguida pelo Imperador Diocreciano, que mandou matá-la. E ela foi, de certa forma, canonizada pela Igreja, e é conhecida como Santa Irene, pelos católicos. E a palavra caridade, ela vem muito de caritate, que quer dizer, ou em um de caritas, e que deu a palavra caridade, que é qualidade de tudo aquilo que é muito caro para nós, de que tudo é muito valioso. Então, caridade, nada mais do que a manifestação do amor, é a vivência do amor, é a prática do amor, ensinada por Jesus, de dois mil anos atrás. E aqui, nesta noite, ela mesmo disse, eu sou a caridade. e ela deu uma saída dela, olhou as pessoas, e viu o quanto que as pessoas estão tão aturdidas, tão perdidas, apavoradas, sem direção, sem terreno firme para poder pisar. E ela viu a dificuldade, inclusive das mães, como a das mães de hoje, as dificuldades que todos nós enfrentamos, e percebeu, de que todos ali, pediam a ela, uma ajuda. E ela dizendo a todos nós, como disse aqui na lição, nesta noite, que ela representa, toda a benevolência, a beneficência, quer dizer, aquele benefício, que nós haveríamos de fazer um com o outro, praticando incondicionalmente o bem. É a benevolência incondicional. Não importa, quem nesse dado momento, precise de uma palavra amiga, de consoio e reconforto. Porque alguém aqui agora, pode pensar consigo mesmo, ah, mas eu também sou pobre, eu não tenho nada para dar, pode não ter nada materialmente falando, mas tem valores espirituais, tem valores morais, tem valores intrínsecos, que dispõem, e pode oferecer aquilo que, na verdade, não possui, aquilo que talvez, você possui. Às vezes, meus amigos e irmãos, nós temos tudo de materialmente falando, temos um trabalho, um salário, temos uma casa boa, temos uma família, temos um sítio, um carro bom, telefones celulares de última geração, temos tudo. Mas talvez não temos aquela tranquilidade, aquele estado de paz, aquele estado de conforto, de consolo, e de reconforto. A caridade, a caridade então, esse sentimento de benevolência, que haveríamos de todos nós, trabalharmos no processo de elaboração, é muito palatino, é muito devagar, não é de uma vez, mas aprendendo, com a própria vida, que nos concita, a mudança de atitudes, atitudes no bem, atitudes do bem, que todos nós carecemos, quantos de nós, que às vezes, está passando por momentos difíceis, e que precisa, nada mais do que um ouvido, para descarregar a sua ira, as suas frustrações, seus anseios, suas contrariedades, quantas vezes faltamos, com a atitude da caridade, em não ouvirmos alguém, que precisa de conversar, desabafar, é caridade, quando você, pega seus ouvidos, e coloque, na oitiva, de alguém que sofre, quantas vezes, no reto de dor, alguém padece, até mesmo, uma leve conversa, a gente acha, caridade tem que ter dinheiro, se não tiver dinheiro, não pode praticar a caridade, essa é a caridade material, mas existe a caridade moral, a caridade realmente espiritual, que é aquela que você doa, de si, alguém fala assim, é, o Sérgio Bebiano, você está precisando de que, para a campanha do Quiro, ah, esse mês, estou precisando de arroz, óleo de sódio, e tudo mais, a pessoa pega um talão de cheque, põe um cheque, toma mil reais, certamente, a casa, vai receber de bom grado, porque é muito bem vindo, mas a maior caridade, que nós falhemos, não é somente dar, dar, o que talvez, está em nós, sobrando, mas dar-se, doar-se, é muito mais valioso, do que dar, o dar, o dar também, tem o seu valor, sim, mas o dar de si, o doar de si mesmo, é mais valioso, para nós, porque representa realmente, a caridade maior, é nesse sentido, que Caritas, vem retratar, para nós, a ideia, de qualidade, de tudo, que para nós, é valioso, se alguém, valioso, para nós, há que, estar com essa pessoa, uma atitude, de fazer, caro, para nós, empregando, essa atitude, de qualidade, vivenciando o bem, praticando o bem, não importa quem, aonde, como, em que condições, nós nos encontramos, é muito comum, a gente, sentimos essa dificuldade, nos dias de hoje, praticarmos, a caridade moral, porque a caridade material, segundo Emmanuel, na pergunta 56, do livro, Consolador, quando ele coloca, que a caridade material, tem o seu valor, sim, mas acima dela, a caridade maior, que devemos fazer, é fazer o outro, tudo que eu gostaria, que o outro, fizesse a mim, é a atitude, de você se colocar, no lugar do outro, e se perceber, do que você, gostaria, que todos, fizessem a você, aí está o indicativo, então faça, com os outros, tudo isso, que você quer para si, é se colocar, sempre, no lugar, daqueles, que se, está nesse momento, com dificuldades, no leito, da dor, do sofrimento, da perda, de um ente querido, até medo da perda, de um materialmente falando, é você, ter par com ele, uma atitude de tolerância, relevando sempre, o nervosismo dela, a irritação, a depressão, quantas vezes, temos dentro de casa, alguém deprimido, o marido, talvez a esposa, um ente querido qualquer, e nós, faltamos com ele, a atitude, da caridade, e se é um lugar, mais fácil, de exercitar, a caridade, é no reduto doméstico, é ali, que se encontra, aqueles, que talvez, no passado, fomos nossos, algozes, e que continuam, sendo nossos, algozes, mas, pela benção, da reencarnação, eles, renascem, no seio, do nosso lar, como um ente querido, para que o amor, que cobre a multidão, de pecados, possa permitir, que nós, elaboremos, palatinamente, o sentimento, de benevolência, para com este, então, não faltemos, com a caridade, principalmente, com aqueles, que está mais próximo, de nós, é com o marido, é com a esposa, é com os nossos filhos, atravessando a adolescência, que é uma fase, muito difícil, para eles, mas também, é para com os nossos pais, que já estão, na segunda, na terceira idade, que talvez, se tornou para nós, um estorvo, quantos de nós, que não temos paciência, com o pai, e com a mãe, quando estão lá, acamados, estão enfermos, precisando, de uma mal amiga, corredora, faltemos com eles, talvez, a caridade material, e a caridade moral, assim amigos, aproveitemos então, que caritas, que representa realmente, o sentido, da caridade, que nos consita, a essa atitude, de fazermos o outro, tudo o que eu gostaria, que os outros, fizessem a mim, esta, é a lição da noite de hoje, mais uma vez, nos chamando, para o amor, e a caridade, é a prática, do amor, Obrigado. Obrigado Vicente, como eu disse, no início aqui, meus queridos, e queridas, que, essa passagem de caritas, nos levaria realmente, a profundas reflexões, e com certeza, é dessa forma mesmo, caritas, tem aquela prece, que eu sou apaixonado, com a prece de caritas, quem não conhece, essa prece, ou as vezes, já ouviu a prece, mas, apenas a ouviu, e não a, interpretou, peguem essa oração, estudem essa prece, e vocês verão, o quanto, essa prece, é profunda, o quanto ela, atinge o nosso coração, é simplesmente maravilhosa, é linda, como eu disse, meus queridos, o nosso estudo é interativo, vocês podem fazer, as suas perguntas, nós temos algumas aqui, que já foram feitas, no decorrer da semana, e a pergunta, que nos chega aqui, é o seguinte, fazer a caridade material, é suficiente? A doutrina espírita, nos ensina, fora da caridade, não há salvação, olha só, interessante, essa questão, que essa nossa irmã, ou nosso irmão, nos coloca aqui, esse é o primeiro, grande passo, sim, né, o primeiro passo, na verdade, o primeiro grande passo, para a nossa autotransformação, começa sim, com a caridade material, mas na verdade, a caridade, ela é muito mais, do que doar alimentos, ou dinheiro, como o Vicente, colocou e colocou, muito bem aqui, na sua explanação inicial, é muito mais profunda, mas nós, na nossa grande maioria, no nosso grande rameirão comum aqui, nós não vamos conseguir, essa transformação, da noite para o dia, porque é um processo, ninguém vai sair daqui, depois dessa lição de hoje, transformado em santo, ninguém vai conseguir em casa, e você, a partir de agora, eu sou outra pessoa, não, não se transforma, da noite para o dia, é um processo, que leva tempo, leva muita força de vontade, muita perseverança, é autotransformação, é de dentro para fora, aqui nós estamos colocando aqui, de fora para dentro, aí vocês vão assimilar isso, vão pensar em tudo que foi colocado aqui, fazer aqui, as suas reflexões, e aí você começa a sua mudança, a sua reforma íntima, reforma íntima sem martírio, como nos ensina esse livro, desse nome, da nossa querida Irmã Cidufo, é devagarzinho, não se transforma de uma vez, uma pessoa, mas é um passo sim, de cada vez, mas constante, nós não podemos também estagnar, por causa disso, já que é devagar, então aí vai aquela, devagarzinho, devagarzinho, devagarinho, não, é devagarzinho, pode ser, mas é sempre, dê um passo de cada vez, mas jamais pare, no seu processo evolutivo, se nós temos condições, se tivermos condições, de ajudar algumas pessoas, materialmente, faça, porque de grande valia, também será, principalmente para aquela pessoa, e para você também, porque a fome, meus amigos, a fome assola, as pessoas, e muitas delas, estão bem próximas de nós, bem próximas, aqui, o Márcio, passou aqui, algumas semanas atrás, um vídeo, algumas pessoas, estavam aqui, puderam assistir, crianças, morrendo, de fome, na África, caindo, ali, deitada, naquele deserto, naquela areia, e estavam ali, os repórteres, filmando aquilo, em prantos, sem, ter muito o que fazer, e choravam, e a criança, ia, ia, sumindo, morrendo, de fome, já pensou, o que é morrer de fome, sem ter, o que comer, deve ser, a coisa pior desse mundo, deve ser horrível, dias e dias, sem ter o que alimentar, e seu corpo, ir corroendo, porque o seu corpo, vai comendo, ele mesmo, vai tirando ali, todas as, ali as suas proteínas, e você acaba, morrendo inanimado ali, porque você não tem, ali, um alimento, para poder comer, então, meus queridos, lá na África, acontecendo isso, mas, nós vemos aqui, na nossa cidade, pertinho de nós, acontecendo a mesma coisa, pessoas em situações terríveis, pessoas que não estão na pobreza, estão na miséria, e isso é difícil da gente conceber, numa cidade como a nós, pessoas que estão na miséria, morando debaixo de pontes, famílias inteiras, morando em barracas, feitas ali de lona, lona preta, e aquela situação toda ali, passando ali, situações terríveis, sub-humanas, essa é a verdade, e a gente vê, nesta casa de misericórdia, nessa casa de caridade, aonde nós assistimos aqui, famílias, diversas famílias, dezenas e dezenas de famílias, que aportam aqui, todo último sábado, nós acolhemos essas famílias, são famílias que, são cadastradas aqui, elas chegam aqui, então nós analisamos, cada caso, é feita uma sindicância, na casa da pessoa, aonde um grupo de voluntários, com psicólogos, vão na casa da pessoa, faz toda ali, uma anamnésia, analisa se realmente, aquela pessoa está passando, por situações difíceis mesmas, até para evitar ali, essa questão de fraude, pessoas que utilizam, da boa vontade dos outros, então a gente também, toma esse cuidado aqui, e aí feito aquela sindicância, analisada aquela situação, daquela família, se tem trabalho, se não tem trabalho, se tem marido, se não tem marido, se tem casa, se não tem, enfim, toda aquela situação, quanto ganha por mês, e essa pessoa, então aquela família, ela é cadastrada nessa casa, e ela passa então, a ser assistida, por esta entidade aqui, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, então ela recebe aqui, no último sábado, uma cesta básica, farta, porque, não é uma cesta básica, dessas comuns, que se compra no supermercado, porque nós temos famílias aqui, que tem 12 filhos, 12 meninos, jovem, mãe jovem ainda, tem 12 filhos, isso, para nós aqui, talvez, soa estranho, porque eu tenho um, quase morro, de preocupação, estudo, faculdade, plano de saúde, roupa, tudo, é difícil, um, e 12, dá para fazer um time de futebol com técnico, nem precisa de nada, e a mãe de grandura, tem a mãe de grandura, o teto de futebol completo, não é, e como é que vive? aí vocês não me perguntam, perguntam para Deus, porque ele é que tem resposta, porque não sei como é que dá conta, porque passa perto, e é aquela situação difícil, morando, imagina 12 filhos, mais o marido, mais a esposa, mais a confusão, dentro de uma casinha pequenininha, morando tudo em cima do outro, aquela confusão, dormindo, e comida para esse monte de gente, imagina, quanto de alimento, e aí vem roupa, vem mais tudo, não é? A média aqui é de 7, 8 por família, então, essas famílias, nós recebemos aqui, mas o objetivo não é doar apenas a cesta básica, é mais do que isso, nós aqui então, tem uma palestra, as crianças são apartadas do pai, ficam em outras salas, com atividades direcionadas a elas, de acordo com a faixa etária, e os pais aqui assistem uma palestra, uma palestra não espírita, não é o objetivo nosso aqui, transformar aquelas famílias em espíritas, mas dar ela um direcionamento, então ela tem aqui uma palestra, sobre relacionamento conjugal, sobre relacionamento familiar, sobre a educação bucal, sobre a educação da saúde, sobre planejamento familiar, planejamento financeiro, ensinar como é que gasta, para não se endividar, vem o pessoal da polícia militar, fala sobre drogas, enfim, sobre todos esses temas, e além disso, nós temos aqui o tratamento médico, tratamento psicológico, tratamento homeopático, assistência jurídica, tudo feito gratuitamente por voluntários, tem distribuição de roupas, tem o almoço, que é ofertado para essas famílias no final, o lanche, quando elas chegam, é recebido com o farto, o café da manhã, e aí tem móveis, reforma de casa, construção de casa, e o mais importante de tudo, que eu entendo nesse trabalho nosso, que é o trabalho de inclusão no mercado de trabalho também, de inclusão social, ensinar aquela pessoa a pescar, como diz o velho jargão, ensina a pescar, não oferecer apenas o peixe, mas ensina a pescar, é isso que a gente tenta fazer aqui, para aquela pessoa possa depois, caminhar com as próprias pernas, e aqui não ser uma entidade, ali que vai assistir aquela pessoa, a dia eterno, o resto da vida está dando cesta básica, a gente continua ajudando, e isso tem surtido um efeito muito positivo, porque não basta apenas dar o pão, vamos tentar com que aquela pessoa possa, de fato, correr atrás do próprio pão, para não ficar mendigando, e aqui é muito interessante, que esse trabalho tem surtido um efeito muito grande, tem um caso especial, que nos chama muita atenção, aqui, que nos serve de exemplo, de uma família que foi assistida por esta casa, e ela, quando nós fomos visitar esta família, é uma mãe, com quatro filhos, e o marido sumiu do mundo, abandonou a mãe, e nós fomos fazer a sindicância nessa família, mas vocês verem o lugar que essa pessoa morreu, primeiro que a gente não conseguia achar a casa dela, para começar, de tão longe que era, morava num buracão lá, uma coisa de louco, quando encontramos essa mulher, uma casinha, pequena, ali, comodozinho, chão de terra, ali, no meio ali, de um guarda-roupa, de um lado é quarto, do outro lado é cozinha, os colchãozinhos tudo enroladinho no canto, mas, vocês, ali, o telhado é de zinco, não tinha janela, era tudo de plástico, aquela situação toda, banheirinho do lado de fora, casa caiu nos pedaços, mas você vê o brinco da casa dessa mulher, a limpeza, tudo cheio de tapetinho lá dentro, arrumadinho, nos conta o pessoal, que quando chegou lá, estava, essa mulher assistindo, uma televisãozinha lá de, preto e branco, 14 polegadas, e aquela, negócio que a boca de cima, encontra com a boca de baixo, que não tem nem imagem, não tem nada, mas o que você está assistindo aqui? Novela, não está dando para ver nada, eu estou escutando, era a diversão dela, os meninos, tudo com aquelas roupas, tudo velhinha, mas tudo limpinho, cheirosinho, o fogão, caiu nos pedaços, mas limpinho, as paneiras pregadas na parede, tudo aliadinha, estava para você pentear o cabelo, uma seio, como que essa mulher pode, então, pobreza, não é sinônimo de porcaria, não, a mulher era assiada, o que é que nós fizemos? Não dava para poder, ajudar aquela pessoa, naquele lugar, não tinha como, tiramos aquela família, colocamos em outro local, e reformamos a casa daquela pessoa, derrubou, tudo fez outra casa, essa é a verdade, e, trouxemos, aquela família de volta, quando ela chegou, a casa toda amobiliada, tudo arrumadinha, o piso, simples, mas arrumadinha, teve a alegria dessa pessoa, com o que ela ficou, mas nós fizemos mais que isso, arrumamos um emprego para ela, numa empresa, uma indústria, colocamos os filhos na creche, e ela foi trabalhar de faxineira nessa empresa, e a gente monitora, e conversando com o dono da empresa, como é que está aí, a nossa, né, a funcionária, a melhor funcionária, que já pisou aqui na empresa, até hoje, você vê a nossa empresa, que brinco que está, que limpeza que está, só imagina se você está dando condições para ela trabalhar, mas, quando, no decorrer do tempo, e a gente continuou aqui, ajudando ela, com cesta básica, e nós fomos entregar para ela, a fichinha da cesta básica, e ela foi então, devolveu a senha da cesta, porque é muita família, então a gente dá senha, para a gente não perder o controle, então ela devolveu a senha, e disse, olha, eu quero devolver, a senha, você pode passar para outra família, que estiver precisando mais do que nós, porque agora as coisas já estão encaminhadas, e eu realizei nosso sonho, mas qual que foi? Ah, eu fui no supermercado, fui no supermercado, levei os meninos, falei com vocês, você pode comprar uma coisa, uma coisa de cada um, só, e comprei lá, sabe o seu sérgio, sabe o seu sérgio, comprei lá arroz, feijão, um pouquinho de cada coisa, porque o salário também não está muito alto, nada, né, mas cheguei no caixa e falei assim, quanto que deu? E paguei com o meu dinheiro, olha a autoestima, então isso é o que a gente tem que proporcionar, é ensinar essa pessoa, mas ela falou assim, mas eu gostaria de continuar vindo aqui, nesta casa, não para receber cesta básica, mas para mim poder ajudar de alguma forma, ajudar na cozinha, ajudar aqui, e assistir essas palestras que tanto tem me ajudado, então meus queridos, que possamos sim, ajudar, sempre que possível, porque nos ensina a espiritualidade aqui, que muitas vezes aquela pessoa que nós ajudamos é que vai nos ajudar, e eu espero aqui, e peço a Deus, que ninguém aqui, ao retornar para o seu lar, não esteja voltando para debaixo de uma ponte, nem de um viaduto, que possa estar voltando para uma casa, que não seja uma casa própria, mas que tenha um teto, que possa acolher a cada um, que possa chegar em casa, tomar um bom banho, vestir uma roupa limpa, um jantar, talvez não um jantar dos deuses da antiga Grécia, mas uma sopinha, um arrozinho com feijão, um bifinho, um ovinho, que ninguém esteja aqui passando fome. Então, que possamos também agradecer por isso, porque muitas vezes, meus queridos, nós reclamamos demais na nossa vida, reclamamos por tudo, reclamamos, e muitas vezes sem motivo, reclamamos porque está calor, reclamamos porque está frio, reclamamos porque está chovendo, abrimos a geladeira, está aquele monte de coisa, não tem nada que eu gosto, e aquele monte de comida que está lá. Ah, hoje, nossa, estou sem fome, não tem nada aqui. E às vezes reclamamos de coisas, reclamamos do nosso trabalho, reclamamos porque temos que acordar cedo para trabalhar, e quantas pessoas não dariam qualquer coisa para estar no nosso lugar. Não que devamos nos estagnar e acomodar, não. Possamos sempre melhorar, cada vez mais, mas jamais esquecer de agradecer, sempre. Nunca esquecer de agradecer, porque a gente pede demais, e esquecemos de agradecer muitas vezes. É isso que nós temos que fazer, meus queridos. Né? Está para sentir. Um velho preceito dizia o seguinte, fora a igreja não há salvação. A doutrina espírita, século XIX, vem resgatar o pensamento mais valioso, fora da caridade, não há salvação. Porque a atitude, somente a atitude que nos libertará. mais atitude do bem, na fome, um pedaço de pão é a solução? É uma pergunta. Na fome, um pedaço de pão é a solução para este? no artigo 203 da nossa Constituição Federal de 88, diz o seguinte, a assistência social será criada para todos aqueles que a dela dependerem. O governo tem uma obrigação social para com a sociedade. para com a sociedade. A questão social, ela tem que ser realmente financiada, como é financiada pela seguridade social, que nós pagamos. O que o governo faz em termos de práticas sociais, no tocante à questão material? Nós temos visto em muitas coisas, muitos projetos. mas o governo não dá conta de fazer tudo, porque o desvio é muito grande dos recursos da nossa seguridade social. Com isto, é imperioso o que o Sérgio colocou ainda há pouco, os espíritas aqui no Brasil são reconhecidos por todo o trabalho social que realizam. É destaque. é destaque nas maiores redes de televisão, como a Rede Globo, quando coloca, quando chega o Natal, as maiores campanhas de Natais são feitas pelos espíritas. Então, os espíritas têm um papel importante no contexto social. a gente sempre tem um pensamento o seguinte, promover a criatura e não a manutenção da pobreza. O que esta casa faz, o que muitas casas fazem em Divinópolis, não é a manutenção da pobreza, mas sim a promoção do povo que tem direito. que tem direito. Este trabalho de promover o erro a um Estado que ele merece e que a lei divina lhe garante, a lei humana lhe garante também através do artigo 203 dessa Constituição Federal, que na verdade está somente no papel, os espíritas fazem e fazem muito mais, porque fazem ali na caridade material, fazem a caridade moral. promovendo. Eu trabalhei certo tempo na Prefeitura, na Pro Humana, que hoje não existe mais, eu dirigi um trabalho juntamente à Pro Humana que trabalhava com menores infratores. E nós trabalhamos com infratores de alto risco pessoal e social. Nós, ao termo desse treinamento, dessa preparação, eles eram encaminhados ao mercado de trabalho. Era um trabalho de promoção social. Enquanto estivemos por trás desse trabalho, ele existiu, depois saímos, ele terminou. Porque os governos não têm interesse, porque fazer trabalhos sociais não dá voto. Não dá voto. Não aparece. não acontece. Agora, os espíritas em Divinópolis fazem, fazem o trabalho da promoção. Na fome, um pedaço de pão é solução? É. Naquele momento ali é solução, sim. Se a barriga dói, um pedaço de pão é solução? Mas esta é a nossa chegada. É a tomada de atitude. Porque atrás de um pedaço de pão, você trabalha a criatura. Você resgata a cidadania dessa criatura. cidadania é o sujeito de direitos e deveres. A nossa lei, Constituição, fala da cidadania. Mas na verdade não é vivenciado pelos governos, pelo poder público. Mas os espíritas têm que ter um papel de atrair o pedinte para cá materialmente falando e promovê-lo conforme essa casa faz. orientando-o na sua vida diária. Como até mesmo administrar a sua economia embora comprometida. Ensinaram a ele realmente como proceder dentro do reduto doméstico. Colocar no mercado de trabalho. Isso é tirar-o ele. É fazer com que ele sinta a autovalorização. Isso é caridade material. Mas é caridade moral. é caridade espiritual que nós haveríamos de fazer com os outros. Então nós, espíritas, somos reconhecidos por este trabalho. Na cidade de Lávras, os espíritas de lá, eles são apaudidos pelos católicos. pelo cloro da cidade. Por causa do trabalho social que os espíritas realizam. O padre é comum no sermão dele na hora da igreja lá da missa, ele fala, por que vocês aí sentados aí, pessoal, não façam como os espíritas dessa cidade, que vão pelas ruas com as sacolas pedir o alimento e depois distribuem para aqueles que necessitam. Façam como eles. Lávras. Quem for de lá e ter parentes pode tentar saber. Eu tinha um amigo que morou em Lávras, mora em Divinópolis. Ele é espírita, ele fala que é lá a igreja, Sérgio. O padre, ele realça o trabalho dos espíritas por causa do trabalho social e realismo. Na fome, um pedaço de pão é uma solução? É. Por trás disso aí, vem então o trabalho. Não o trabalho de espiritizar-lo, de doutrinário, mas o trabalho de evangelizar-lo, como essa casa faz. Esse deve ser o nosso trabalho. Sim, atraí-los e por trás dessa atração, a gente aproveita a situação e orienta eles na sua conduta diária. Dando eles o acolchego, o afeto, a atenção, o carinho. Isso deve ser meta nossa dos espíritas. Embora a gente saiba que o nosso trabalho é muito mais do que isso. É espiritualizar as pessoas. Espiritualizar-las. Nós estamos aqui não para espiritizar todos vocês. Eu estou aqui, como o Sérgio Bebiano está aqui para contribuir para que vocês se espiritualizam. O que é mais importante não é fazer alguém espírita, mas é fazer alguém espiritualista. Fora da caridade não tem jeito. Não há libertação. Se queres libertar, eu sempre falo, quer livrar de obsessão, vai fazer campanha do quilo. Eu duvido que o obsessor saia atrás de você nesse solquite durante o dia. Com a sacola nas costas, batendo de porta em porta, o cachorro correndo atrás de você. Eu duvido se o obsessor vai atrás de vocês. Quer mandar os obsessores embora para correr? Vai fazer campanha do quilo. E se não funcionar, vem aqui, nesse ponto aqui. Eu vou me desmascarar se não funcionar com vocês. Porque funciona. É receita que eu sempre dou para as pessoas que estão com processo obsessivo. Vai fazer campanha do quilo. E se você não se livrar dos obsessores, me desmascara de público. Porque funciona. É verdade, meus queridos. Na verdade, é por causa do exemplo. Porque você começa a mostrar para aquelas entidades que te perseguem que hoje você é uma pessoa diferente de outrora. Que se antigamente você matava, você roubava, você retrucidava pessoas, vidas inteiras, hoje, ao invés de roubar o pão, você leva o pão. Então, quando você começa a fazer esse trabalho, aqueles espíritos que te perseguiam em função de que você os prejudicou no passado, começam a ficar perturbados com aquela situação. Como assim, hoje, agora ele leva o pão se ele roubava? Ele acha que no primeiro momento você está enganando as pessoas. E isso a gente conversa com esses espíritos ali. Não, ele está enrolando. Não é isso não. Ele está mascarando. Ele vai tirar essa máscara e depois ele vai fazer o que ele fez conosco. Ele vai apunhalar você pelas costas. Fica esperto com ele. E a pessoa continua perseverando. E a equipe vai conversando com aquele espírito. Olha só, meu irmão, o nosso companheiro mudou. Ele não é mais ruim como outrora. Como nos ensina Paulo, o apóstolo, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. E é através do exemplo que você vai começar então a mudar ali o pensamento desses perseguidores. Por isso que realmente dá certo. Como o Vicente colocou. Pergunta interessante que chega daqui. quando eu era criança levava todos os mendigos para comer e dormir em minha casa. Que explicação? Eu não sabia de nada. Quer dizer, aqui deve ser assim, que explicação por causa disso, deve ser, já que eu não sabia de nada. Olha, que maravilha. Que bom. Que tem esse coração bom. Na verdade, essa afinidade que a gente tem e que às vezes muitas pessoas têm com pessoas carentes, com mendigos, né? Essa vontade de ajudar, essa vontade de acolher, e que muitas vezes nós não temos explicação para isso no primeiro momento, é porque não é dessa vida, meus queridos. Isso é inato. Você já nasce com essa situação. Eu, particularmente, falando, eu tenho uma afinidade muito grande com os mendigos, com os andarilhos, principalmente, nas estradas. Mas, conversando com amigos espirituais, conversando com espíritos ali que foram auxiliados, muitas vezes, por mim. Eu tive informações ali, fiquei sabendo, né? Que, em vidas passadas, eu já fui mendigo também. Já passei fome. Então, quando você nasce de uma certa forma, como todos nós aqui somos, entre aspas, privilegiados por não ter aqui de passar por situações como essa, então, quando você vê alguém passando fome numa situação de penúria, aquilo está lá dentro do seu coração, porque isso está no seu espírito. Está lá no seu ser, na sua consciência, ali, perespiritual. E aquilo revive. E aí você coloca aquela que você não queria para você, você não quer para os outros. Eu, particularmente, tenho comigo essa afinidade muito grande. Eu gosto muito de ajudar essas pessoas. Como foi colocado na pergunta aqui, um pão para quem passa fome, resolve o problema? Não, claro que não vai resolver o problema da pessoa, mas vai auxiliar naquele momento. Naquele momento, sim, vai dar força, perseverança, ali, fé, para aquela pessoa possa ter mais um dia para poder correr atrás de coisas melhores. Então, primeiro, você está ali como um pronto-socorro. Você tem condição de amenizar o sofrimento daquela pessoa naquele dia? Que bom! que assim o faça. Não vai estar resolvendo o problema dela na vida? Claro que não! Mas naquele momento, sim. E eu tenho comigo um costume muito grande de levar dentro do meu carro algumas sacolinhas, eu contei aqui certa vez. Minha esposa prepara, amanhã, por exemplo, é dia, eu estou indo para Belo Horizonte, vou ficar lá quinta e sexta-feira trabalhando no Conselho Regional de Contabilidade. E eu levo dentro do carro um monte de sacolinhas. E aí, essas sacolinhas contêm roupas, ali usadas, em bom estado, tem ali leite em pó, coloco ali lanches, bolachinhas, biscoitos, as coisas todas, coloco ali papel higiênico, coloco boné, meias, põe sabonetes, xampus, esses sabonetinhos e xampuzinhos de hotel, eu fico muito hospedado em hotel e eu não uso aqueles sabonetes, a gente leva normalmente toda a gente, mas eu pego todos aqueles, está lá na diária mesmo, pego todo, pego e trago e coloco uma sacolinha para os andarilhos, então, aí os andarilhos recebem o que? Condicionador, xampu, sabonetinhos, o nome que graça e tal, e aí, para que eles possam tomar o banho lá no córrego ou em algum posto de gasolina. E eu vou parando na estrada, ali, né, e é muito interessante que, quando eu paro na estrada, quando eu vejo um andarilho, eu vejo o posto de conversa, porque eles ficam receosos, ficam com medo, porque tem gente, meus queridos, e eu converso muito com eles, que param, como aconteceu certa vez com um desses andarilhos, e eu vi que ele estava mancando, conversando com ele, eu disse, por que aconteceu com você, você está mancando, ah, o pessoal jogou o carro em cima de mim, eu caí ribanceiro abaixo, torci o pé, o pessoal parou o carro, desceu do carro, veio aqui, me deu uma surra e foi embora. Isso é um coração muito ruim, né, quer dizer, não quer ajudar, vai embora, né, não, mas parou o carro, desceu do carro para poder bater no cortado do andarilho para depois ir embora. e aí eu converso com eles, e aí meu amigo, como é que você chama? Ah, eu chamo João, e aí João, está indo para onde? Ah, estou indo para o Rio Grande do Norte, e você está vindo de onde? Do Rio Grande do Sul, o cara está atravessando o país a pé, de um estado para o outro, ainda assim na boa, mas no alegria, tranquilo, ah, estou bom, e aí João, você vai encontrar com a família? Não, não tenho família, é só eu e Deus, nesse mundão. E aí eu ofereço para eles, olha João, é o seguinte, eu estou aqui com um lanchinho aqui, com umas roupas, você não gostaria aqui de tomar um lanchinho mais tarde? Ah, nossa senhora, estou precisando demais, eu estou numa fome danada, e hoje eu rezei tanto para Deus que alguém pudesse parar e me ajudar, e você apareceu, olha que uma coisa maravilhosa, mas numa alegria, e aí arruma para ele ali aquela matulinha, daquela sacolinha, e aí, como é que você está de cobertor? Ele fala, ah, estou aqui com esse saco esse saco plástico aqui, eu estou com um cobertor aqui, aí você dá um cobertor para ele, e aí, como é que você está de calçada aí? Olha, eu estou com um chinelo, um chinelo, não é um par de chinelo, não é um, aí vai, você está só com um, porque o outro arrebentou tudo, aí eu vou andando com um olho que cansa, eu troco de pé, aí vai andando com o pé, ele cansa, troca o outro pé, olha para você ver, aí você arruma para ele um tênis, com a meia, um sapo, mas a alegria que ele fica é muito grande, vai resolver o problema dele? Não, mas vai amenizar naquele momento, pelo menos alguns dias, e aí ainda chega e fala assim, e aí João, como é que você está de grana aí? Olha só, estou duro, na verdade eu tenho 25 centavos, que eu achei ali na estrada para trás, não é possível, eu ia te pedir um dinheirinho emprestado, se eu estou precisando tanto, pode ficar com os 25 centavos, olha só, e ele me dá os 25 centavos, não, eu estou brincando com você, você não aceitaria um dinheirinho para você tomar um lanchinho, alguma coisa para frente aí, aí você arruma lá uns 10, 20 reais para ele, eu falo, mas você já me deu isso tudo, você vai me dar dinheiro também? Ah, sim, por que não? Se eu gostar, eu acredito e tal, aí eu normalmente faço assim, esse último que eu encontrei semana passada, falou assim, deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta, você é político? Aí você vê, está desacreditado, não é político, não é político, não, não sou não, mas por que você está me dando esse tanto de coisa então? Ah, porque você está precisando, não está? Eu estou, mas o que você é? Eu sou um cristão, sou um cristão e estou aqui para ajudar as pessoas, mas você está me ajudando por quê? Eu vou lhe dizer, João, por que eu estou te ajudando? Se eu estivesse aí no seu lugar, passando essa dificuldade, e você estivesse no meu lugar, você ia parar para me ajudar? Eu ia, então estou fazendo exatamente a mesma coisa que você faria por mim. Apenas isso. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. É isso que a gente tem que fazer. E não raro nos ensina a espiritualidade, meus queridos, que muitas vezes aquele que você ajuda aqui é aquele que vai te dar a mão do lado de lá. Pode ter certeza. Se hoje você está dando a mão aqui, quem talvez vai te receber no plano espiritual, em situação mil vezes, às vezes, melhor do que você, vai ser aquele que você ajudou aqui. Tem um caso que eu quero dividir com vocês. Em uma dessas minhas viagens, eu estava, isso aconteceu já há cerca de quatro anos e pouco atrás. Mais de quatro anos. Quando nós estávamos para inaugurar esta casa, estávamos prestes para inaugurar esta casa, casa muito grande, muitas atividades. Falava eu para o Vicente aqui no início do nosso estudo, a quantidade, vocês não imaginam a retaguarda que é que a gente tem que ter administrativamente nesta casa para poder fazer um estudo como esse e tantas outras atividades que aqui tem. É muita coisa, são muitos detalhes, precisamos de muitas pessoas, de muita organização, de muitos métodos. e eu frequentava lá em Belo Horizonte a Fraternidade Espírita em Mão Glaxo, casa grande também como essa, com milhares de frequentadores. E eu juntei, então, naquela época, o grupo que começou a trabalhar nesta casa. Eu falei assim, eu vou levar vocês numa casa para vocês verem que é possível fazer as coisas. Porque quando eu disse o que a gente ia fazer aqui, todos falaram assim, isso é impossível, nós não temos condições de fazer isso aqui. Eu falei assim, temos, temos e vamos fazer. Vamos elaborar estudos, vamos ajudar muitas pessoas, vamos ajudar pessoas carentes, vamos ajudar pessoas carentes materialmente, pessoas carentes espiritualmente, vamos ter diversas reuniões. E o povo ficou louco. Como fazer isso? Assim, eu vou mostrar para vocês pessoalmente. Eu tinha uma van que eu tinha comprado naquela época para ajudar as pessoas, para transportar pessoas que não tinham também condições. e eu juntava, eu botava essas turmas tudo na van e levava para os lugares para poder auxiliar. E eu peguei essa van e juntei os voluntários tudo aqui dessa casa. E fomos para Belo Horizonte. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que naquela época estavam, não é Luiz? Que estavam conosco. E a gente estava indo e quando chegou ali próximo de Itaúna, eu vi um andarilho numa bicicletinha. E eu então, parei, o pessoal, por que você está parando? Não se preocupem. Parei, como sempre fazia, o andarilho chegou e eu fui oferecer para ele a matulinha que eu sempre levava. Quando eu abri a janela ele falou assim, meu amigo Sérgio Bebiano. Eu quase morri. Como assim? Eu assim, gente, o Luiz está lá, não é Luiz? Você lembra Luiz? E aí eu fiquei olhando para ele assustado, oi? E aí, como é que você está? Eu estou bem. E a coisa inverteu. E aí, meu amigo, como é que você está? E aí ele falou assim, uai, você trocou de carro? Eu estava no Havan. Eu disse, não, porque, uai, mas aquele carro preto seu era mais bonito. Eu tinha tido um carro preto antes, isso já há mais tempo, há anos atrás. Depois eu já tinha trocado esse carro no outro carro azul. Então, isso foi há muito tempo. E eu normalmente trabalho assim, de terno e gravata. Mas como isso era num sábado, eu estava, como se diz, a paisana. Eu disse, você fica mais bonito de terno e gravata. Eu disse, gente, o homem lembra de tudo, né? Aí eu falei assim, você não está lembrado de mim, não? Ela falou assim, você me pergou, amigão, você sabe como é que é, muita gente, e eu estava super sem graça. Eu sou um geral da bicicleta só. Você não lembra, não? Você me ajudou naquela época, você lembra que você me deu uma sacolinha? Nossa, eu estava passando tanta fome, tanta dificuldade, você me deu aquele alimento e me deu as roupas e tudo. Você lembra daquela bicicleta velha minha? Olha para você ver. Eu ganhei outra, novinha. Bicicleta velha também, sabe? Ali, mas olha para você ver que bicicleta, agora eu estou bom demais, olha que bicicleta bonita, não sei o que e tal. Eu falei, que bom geral, que você está aqui, bacana e tal. E aí conversamos mais um pouquinho, arrumei para ele uma tolinha, arrumei para ele um dia, e aí a turma, tudo que estava lá também na van, acabou cada um dando um pouquinho também, aí ele fez até uma feira, né? E eu fui embora, né? Fui embora, fizemos lá, o que tínhamos que fazer lá em Belo Horizonte, voltamos e começamos então as atividades aqui nessa casa. Montamos todo o processo, adequamos a nossa realidade e foi passando o tempo. E passaram-se ali cerca de dois anos. E aí, eu estava na reunião mediúnica, na nossa reunião mediúnica, quando manifestou um espírito. E ele falou para mim assim, ô meu amigo, eu vim aqui para você me ajudar. Eu sabia que eu ia te encontrar aqui. E eles me falaram que você estava aqui, eu estou te procurando tem muito tempo, e que bom que você está aqui para você me ajudar. Eu falei, ô meu irmão, eu fui conversando com ele. eu estou aqui para ajudar as pessoas mesmas e tal. E como é que você está? Eu falei, ah, sou. Eu não estou bem não, e ainda bem que eu te achei. Aí eu falei assim, o senhor não está me conhecendo não? O senhor, eu sou, né? E eu conversei com o espírito. Aí eu falei assim, você me desculpa, mas é porque é muita gente. Eu falei assim, eu sou o geral da bicicleta. E aí, eu falei assim, ô meu amigo, que bom que você está aqui. Eu sou, eu sumi, você sumiu, eu não te achei mais, e eu perdi minha bicicleta, eu já procurei minha bicicleta para tudo quanto é lado, eu não acho minha bicicleta mais, e eu não sei onde é que ela está, e ainda bem que eu te achei, que só você vai me ajudar, você tem que me ajudar, que eu tenho que achar minha bicicleta e tudo. Não, calma. Aí eu fui tranquilizando ele, e eu estou com muita fome, não, você vai ficar aqui nessa casa, eu vou cuidar de você, e nós vamos aqui te auxiliar. E aí, ele recebeu a ajuda da equipe espiritual e foi ali desligado. E, quando foi passado mais ou menos um ano, depois disso, manifesta novamente o geral da bicicleta. Já bem melhor, ô meu amigo, eu sou o geral da bicicleta, reconhecendo, agora eu já sei o que aconteceu comigo, aquele dia eu estava muito perturbado, já sei, porque eu morri, e tudo, não, a gente não morre, agora eu sei como é que é, mas eu estou aqui, estou aqui, estou estudando, estou estudando bastante, o pessoal falou que eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar para aprender, e tudo, eu estou estudando bastante, que vim cá só para te falar que eu estou aqui, estou agarrado. E aí, quando foi, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, manifesta novamente o geral da bicicleta. que eu fiquei muito feliz, porque ele falou para mim, olha, eu vim aqui hoje, para te agradecer demais, tudo que você fez por mim, e estou com um monte de companheiro aqui, que você ajudou nas estradas, que hoje estão aqui, que eu estou conversando com eles, e eles vieram tudo aqui, para poder te agradecer também. E nós queremos te falar o seguinte, nós pedimos aqui uma tarefa, para trabalhar aqui, para ficar do seu lado, para você continuar ajudando as pessoas, mas nós vamos te proteger. Porque eu sei que tem um monte de gente que não quer que você faça esse trabalho, mas nós formamos aqui, um exército, aqui. Então nós estamos aqui, e a gente conseguiu a permissão, aqui, de todo mundo aqui, que a gente pode fazer esse trabalho, que é da sua proteção. Mas não esquece de continuar ajudando as pessoas, não, viu, nas estradas, igualzinho aquela que você ajudou ontem, olha para você ver, ele estava comigo no dia anterior, que eu tinha feito a mesma coisa, de ajudar. Então, meus queridos, eu fico um pouco emocionado, de contar essa história, porque eu acabei me afinizando muito com ele. o Geraldo da Bicicleta, que hoje é um grande amigo, trabalhador aqui da casa, e que está sempre conosco aqui. Então, volto a dizer, muitas vezes aquele que você dá a mão aqui, é aquele que vai te dar a mão do outro lado. Tem uma... Vou deixar o Vicente aqui. Nem não é uma pergunta, né, Vicente? É só uma mensagem. para nós encerrarmos. Sou evangélico há seis anos, é na minha congregação, sempre pregou sobre o amor e a caridade. Mas foi com um casal de espíritas que realmente entendi e pude sentir isso. Eles me deram a caridade que a minha alma precisava. E pela primeira vez, venho aqui. E nunca vi ninguém pregar tão bem o que Jesus queria de nós. Parabéns para todos vocês. Obrigado, querido. Parabéns para você também, por esse coração. E aqui, eu quero dizer para vocês, apesar do nosso tempo já ter extrapolado, não importa, meus queridos, a religião que você professe. Existe uma máxima de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu completo com uma máxima do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui no nosso Evangelho. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você ou por você. Aí está todo o ensinamento de Jesus. Não importa se você é cristão, se você é budista, se você é hinduísta, se você é ateu, não importa. e dentro do cristianismo, qual religião você professe? Porque a caridade, o amor, tem que estar em primeiro lugar. Então, para você, amigo, e para todos vocês, seja bem-vindo. É um prazer, uma honra e uma alegria muito grande receber você nesta casa. Muita paz a todos, meus queridos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto